Vamos lá, molecada, mais uma partida ranqueada solo, o Aranjo Primeiro, vamos ver o que acontece agora, meu querido. Pronto, solo lane com Mulher Maravilha, não vi ninguém aqui que joga solo lane, pelo que eu tô vendo aqui, não tem ninguém que pegou um herói solo lane nas últimas partidas. Acredito que é isso aí que o time tá precisando, então vamos lá, solo lane com a Mulher Maravilha. Vamos lá, molecada, esses são os heróis jogadores que irão participar dessa partida ranqueada solo e o ninja tá no time adversário com o homem. Vamos descer a molesta nele, rapaz, simbora. Vamos lá, molecada, a partida iniciou, vamos simbora, rapaz, solo lane. Opa, cuidado aí, não dá aqui o grátis não, hein, tão rápido não. Rápido, meu filho, rápido, 6 segundos. Isso. Quase que eu perco ali, velho. Cuidado, rapaz, você tá doido, hein? Não, enquanto ele não tem a ult, é tudo certo, né, pai? Enquanto ele não tem a ult, tá tudo certo. Vou pegar aqui o life, tô de volta à briga, papai. Vamos descer rapidinho pra tentar ajudar ali em cima. Apesar que o Tulein também desceu. Desceu. Pronto, farm aí que eu vou subir de novo, meu filho. Subir de novo que o homem tá farmando, ele vai conseguir nível 4 antes que eu, se eu demorar muito. Hum, caramba. Véi, se eu tocasse em você, ele estaria lascado, véi. Vamos lá. Tô aqui, hein. Eu tô aqui. Simbora. Ih, demora da skill, véi. Ele vai roubar. Vai roubar. Tô sentindo. Não, roubo não, roubo não, roubo não. Tá tranquilo. Bom, tem uma estratégia aqui pra quando ele for usar o ult dele, deixa ele vir. Vamos ver se dá certo essa estratégia. A estratégia é essa aí. O ultar, ele vai tomar um instante por um tempo, perder tempo. E agora ele se lasca na minha mão. Eita pau do cabrito. E eu pensei... Caramba, o que foi que deu, véi? Perdemos lá, véi? O que foi que eu pensei? Ele fica muito forte quando ele tá dentro daquela zona. E eu não posso sair, tá ligado? O que eu vou fazer? Eu vou ultar. Porque quando eu ultar, ele vai sofrer um instante, então ele vai perder um pouco do tempo que ele tem aqui. E eu vou ganhar um escudo, então essa briga eu não perco. Vou guardar essa minha ult só pra ele, rapaz. Agora ele me lascou. Vem pra fora, vem pra fora. Na moral, muito demorado essa ult, véi. Como pode demorar tanto tempo, pô? Eu não entendo não, pô. Tem cinco segundos essa parada. É tipo, o cara fica ali, ó. Tempo bom debaixo da torre. Eu lutei pra ganhar um escudo pra torre não me eliminar, mas não teve jeito. Mano, toma cuidado pra não ficar preso debaixo da torre de novo, cara. Vacilaço meu, cara. Ficar debaixo da torre. Não, não vou pra debaixo da torre de novo, não, pai. Você quer brincar? Brinca aqui dentro. O que deu pra fazer, por enquanto? Ligeira, meu filho. Impossível, deixa pra mim. Deixa a bexiga. Quatro segundos. Pronto. Não, meu filho. Debaixo da torre eu não vou, não. Não sou doido. Uma vez, tudo bem. Agora duas, já é demais. Se quiser brincar, vem pra cá. Ele não vem não, porque ele sabe que ele tá perdendo a briga. Ele não vem não, vem não, de forma nenhuma. Desgraça, velho. Bora, homem. Você não é homem não, velho. Vem, rapaz. Desgraça, velho. Ele usou o skill pra fugir. Eu pensei que ele vinha pra cima. Por isso que eu esperei um pouquinho mais, tá ligado? Sem desespero pra usar o ult. Caramba, eu quero ajudar lá, velho. Mas não vai dar, não. Espero que ele tenha ido. Não, não foi, não. Tenha mais cuidado que agora eu tô sem a ult. Aí quem perde é eu. O jungle tá chegando ali. Só que ele vai tá sem o wave. Eu tô aqui já. Ó, uns caratão, velho. Puxei. Isso. Tá na mão, kill. Recua, 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 recua. Puxa, ele volta. Bata, mata, mata. Pronto, matei três aqui. Agora minha torre caiu, velho. Bora, força aí, força aí, força aí, força aí. Faça aí pra ser um por uma. Isso, até lá embaixo. Ih, vai, quer levar outra, quer levar outra. Mas eu tive que ir, velho. Não teve jeito, velho. Tive que ir. Mas eu recupero, eu recupero essa torre. Recupero. Vamos, base, rapidão. Vamos, base. Mas eles levaram. É, então foi bom, galera. Foi bom, foi bom porque eles levaram lá embaixo. Então descontou, tá ligado? Tá tudo igual. Então valeu muito a pena ter ido. Consegui aquela três kills. Já deu pra melhorar um pouquinho na partida. Eu vou pegar esse farm aqui. Acho que ele não vai suportar. O Dragon Bissau ficou pra nossa conta. Isso também é ótimo. O pó tá quebrando. Tá o pau quebrando. Supremo. Ah, e levamos do mid também, né? Então levamos duas torres. Contagem total. Um só vivo. Oxi, já gastou? Vem aqui, pô. Ele não tem mais, né? Desgraça, véi. Eu tava esperando o kill chegar, véi. Peguei uma carona aqui. Um base, papai. Eu fugi bonito, véi, pai. Ronaldinho, Ronaldinho, Ronaldinho. Ó, fulei triple kill. Eu vou forçar mais, cara. Vou forçar mais. Vem, vem pra cá. Vem pra cá pra adiantar o farm. Isso, vai, 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 tropa. Droga. Demorou muito, véi. Bora, Django. Vai mais aqui comigo. Era pra deixar comigo e pra mim, né? Mas tudo bem. Pega o Dragon, véi. Derruba essa torre e pega o Dragon, véi. Tô descendo já pra isso, véi. Vai, Teo. Vai, Teo. Teo, Teo. Se liga, Teo. Se liga, Teo. Se liga, Teo. Ligeiro, Teo. Ligeiro, Teo. Se for sair eu aqui, vai demorar demais, véi. Nós caras vão vir roubar. Isso. Sério, Cristão, lá, véi? Caramba, vamos logo, Teo. Vamos logo, Teo. Vem, Tulem. Vem, Tulem. Vem, Tulem. Vem, Tulem. Tulem, junto, Tulem. Sozinho, não, Pô. Aí, deu bom, deu bom, deu bom. O Tulem tá sozinho, cara. Meu Deus, eu não vou chegar lá pra ajudar ele, véi. Tô muito longe. Mas dá pra galera chegar e dar moral, hein. A galera tá indo. Bora, 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 bora. Tô aqui, tô aqui. Pronto, meu garoto. Ixi. Continua pressionando aí em cima, véi. Não, ele desceu. Vai lá, desce lá, ajuda os caras que eu vou levar aqui. Epa, não dá não. Dá não, dá não, dá não, dá não, dá não. Volta. Meu parceiro, se não for fazer os bagaços, se matar assim pra ajudar a equipe, eu nem vou. Eu nem vou. Eu sou o jogo que se for fazer esses bagaços, terei o ADC rápido. GG, pô. GG. Vocês viram? Tá desbagaceira. Eu matei o ADC ainda, hein. Matei, que ficou por minha conta. Vai, Tulem. Não morre não, Tulem. Boa, mataram mais um. Só focar o objetivo, que é GG. Eles estão dividindo o dano. Dividiram o dano no objetivo, dividiram o dano no adversário. Até agora nada, Tulem chegou. Mas não deu pra levar, cara. Não deu pra levar o objetivo. O melhor é levar a torre, véi. Dois lá em cima e uma aqui embaixo. É o que eles estão fazendo. Levaram aqui embaixo. Ah, mas os dois ficaram parados aqui, perdendo tempo. Era pra ter levado essa torre. Olha um tal wave aqui, véi. Só era dar um tapa ali na wave, levava mais uma torre. Pronto. Várias torres derrubadas. Vamos correr rápido, rápido, meu parceiro. Rápido? Tem que chegar lá e ajudar. 10 segundos ainda pro Gracie renascer. Oportunidade pra eles levarem essa torre. Ou levar um aqui, ó. Ó, Tulem chegou ali. Tá longe. Tô indo, calma. 12 minutos de jogo, cara. Tamo bem, hein? Tamo bem. Eu tenho que ir lá de toda forma. Pra ajudar eles, eu vou chegar esbagaçando. Bora, 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 bora. Chegar esbagaçando, chegar esbagaçando. Isso, isso. Me puxou, véi. Sucesso. Boa dia, Mosh Dreamer. Me solte, me solte. Me solte. A torre, a torre, a torre, a torre, a torre, a torre. Se me puxar, eu lasco vocês. Boa dia, Mosh Dreamer. Eu aviso logo. Se me puxar, eu lasco vocês. Boa dia, Mosh Dreamer. Yes! Vitória, meu parceiro. Respeita! Ninja se lascou. Ninja se lascou, Ninja. Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o frag da partida total, as builds e tudo mais. O placar. Tá aí, pessoal. Essas foram as builds utilizadas nesse jogo. A equipe jogou muito bem. Muito bem. Jogamos bem ali em conjunto. O Kill Groth ali, ele matou quatro. Matou o mesmo número que eu. Na verdade, quem matou mais foi o Oscar. Matou cinco, o Tullen. Só que o Kill também deu muita assistência, cara. Ele deu mais assistência do que o nosso suporte, cara. Foi um bom jogo. Boa vitória. Rápida. Apenas com 13 minutos de jogo. É isso aí, meu parceiro. Show!